Presta atenção, Rick. Aqui é assim, a gente não perde tempo. Matheus falou que vocês não começaram a namorar ainda, então está livre. É mesmo, foi. Não foi? Ainda anotou nos bloquinhos ele. MC Pedrinho. Pego. Meu Deus, eu achei tudo pego. Pego, hein? Pego. Túlio Rocha. Manda. Meu Deus, eu vou perder o bom. Léo Picou. Quero. Tá gostando da Jade? Então, pelo pouco que eu estou acompanhando o Big Brother, não. É verdade, Jade. Você não está gostando? Pelo pouco que eu estou acompanhando no jogo, eu não sei ela aqui fora. Mas no jogo, eu não estou achando legal o jogo dela. O jogo dela no Big Brother, eu não estou achando legal. E o jogo da Simeone? Gente. Simeone foi a pior briga errada que eu fui pegar na internet. Como assim? Explica. Amiga, então, eu não vivia de biscoito? Vivia. Então, estava a maior briga na internet. Simeone e Jojo Tadinho. Tá. Eu falei, eu vou surfar nesse biscoito. E aí? Vou brigar com o Simeone e vou defender Jojo. Sendo que eu fui brigar com uma pessoa errada, amiga. E você foi só para ganhar biscoito? Só para ganhar biscoito. Hora nenhuma para proteger a Jojo. Não, vou querer ganhar biscoito. Proteger a Jojo, mas para o biscoito, entendeu? Aí foi errado, amigo, o biscoito. Por quê? Porque a Simeone foi lá no meu passado, saiu pesquisando tudo, saiu caçando tudo, saiu mandando foto da minha casa. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é louca, Brasil. Bloqueiei ela do meu Instagram, porque ela falava pelo direct. Aí, com 30 minutinhos, ela, tudo bem? No meu WhatsApp. Eu, quem é ela? Camila Simeone. Eu falei, meu Deus do céu, que mulher é essa? Ela, você mexeu no vespeiro errado. Vespero? Vespero. Amigo, eu não sei o que é vespeiro. Ou é uma colmeia de abelha, ou é um buraco de formiga. É uma coisa que eu fui lá e me cutuquei no canto errado. E ela falou vespeiro. Vespero. Vamos perguntar. Você nunca mais vai esquecer. Nunca esqueci essa palavra. Eu até usei na Fazenda. Vocês mexeram no vespeiro errado. Aí, amigo, eu fui pedir desculpa. Eu falei, desculpa, por favor, não sei o que. Ela, você vai pedir desculpa nos stories. Aí, eu falei, vou. Ela, você vai me marcar. Eu disse, marco. Aí, pronto, eu fiz tudo isso. Eu falei, vamos ser amigo, não sei o que. Nós começamos a ser amiga. Se eu conversar, se dá bem. Você entendeu, Mandela? Tenho. Deixa eu ligar pra ela. Deixa eu colocar pra gravar. Hoje, a gente tá ligando pra muitas pessoas, né? Vamos ligar pra você. Calma aí. Deixa eu colocar pra gravar aqui antes. Bota aqui no... Deixa eu botar aqui pro céu. Bota aí. Dois mil anos depois. Eu quero saber quando é que você vai brigar comigo, que eu também quero o biscoito. O teu biscoito é fortíssimo, o Rico falou. Meu amor, a hora que você quiser, a gente brinca. Meu Deus! O Rico falou que a pior coisa da vida dele foi brigar com você, que você é assim, rainha do vespeiro. O que é vespeiro? O que é vespeiro? Sabe o que que eu gostei? Que depois dessa briga, eu descobri um ser humano maravilhoso. Um homem super fofo, que eu vou levar pra sempre no meu coração, independente se tá bom, se tá feio, se tá rito, se tá bom, se tá famoso, se tá anônimo. Ah, eu também te amo, amigora. Tira a dúvida da gente. O que é vespeiro? O que eu lembro da palavra que você falou? Você mexeu no vespeiro errado. Você falou comigo. O que é vespeiro, amiga? Vespero é caixa de abelha, caixa de baribó. Acertei! Eu acertei. Eu falei, eu acho que é alguma coisa, um buraco de abelha, alguma coisa. Ela falou que eu mexei no vespeiro errado. Eu disse, meu Deus, Matheus, esse foi o biscoito mais errado. Ô, Simone, que dia que você vai vir pra São Paulo pra gente gravar? Um dia que você vai me convidar, eu tô chegando aí. Uai, minha filha, pode vir semana que vem. Vem e se embora, amiga. Vão gravar eu, você, o Rick Deolane. Bora? E Jojo todinho. E Jojo. O que você prefere, Camila? Jantar com a Deolane ou com a Jojo? Quase duas. Matheus, deixa eu te falar. Tá. Eu não tenho absolutamente nada contra o Deolane. Que bom. Eu não tenho nada contra a Jojo. Mesmo, admiro as duas mulheres, cada uma da sua forma, do seu segmento, com a sua energia, com a sua vibe. Não tenho nada contra. Só que às vezes as pessoas falam coisas que eu não vou ficar calado, entende? Aí vai desenrolando essa treta toda. Mas se falar assim, são minhas inimigas, jamais. Ô, minha filha, você já percebeu que às vezes também a internet deixa as coisas tudo maior do que são? Às vezes, minha filha, daqui a pouco você conhece as meninas, vocês viram amiga. Porque, amiga, tipo, vale nada a gente ficar brigando com as pessoas. Deolane veio aqui, esses dias eu falei a mesma coisa que você. Eu falei, Deolane, ó. Um dia você conhece ela, você vai gostar. Pois é. Mas pode me convidar que eu cheguei ainda há quatro dias. Tá solteira? A princípio, sim. Acabou, foi. Mas eu deixei de castigo, botei no cantinho do pensamento. Ah, então você é tão de tempo. É, hoje sim, amanhã a Deus pertence, né? Uma mulher empoderada, né? Uma mulher empoderada. Tô sentindo. Você não tá rico? É uma mulher empoderada. Tá, é gostoso igual dela. É? É gostoso. Mas ela é mais. Ele não tem nenhum amigo gay pra me apresentar, não? Tem vários. Gosto. Teu filho tá namorando, amigo? O filho dela é lindo. Mas o filho dela é hétero. Teu filho é hétero. Amigo, quantos anos tem o filho dela? A gente tem dado pra ser pai do filho dela, você tá louco? Chede maior? Não, tem 17. Não, pelo amor de Deus. Não ouve o Rico, não. O Rico é doido. 17, não. Ó, vou pegar seu telefone com o Rico e vou te mandar mensagem pra gente marcar de gravar, tá? Combinado, amor. Um beijo. Beijo, te amo. Te amo, Rizinho. Ai, desliga na cara. Ele joga na cara da mulher. Amiga, querida ela, né? Me manda esse vídeo. Querida ela. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, amigo. Sério, eu me apaixonei por ela. Depois que... Me apaixonei. Eu me apaixonei real por ela. Será que tá saindo o áudio? Não, não sai. Mas sai pelo nosso microfone. Ah, sai? Sai. Caio Castro. Manda agora. De Araújo. Não pego mais. Depois que eu conheci a pessoa que ele é... Ele foi da sua fazenda? Ele foi da minha fazenda. Tipo assim... É porque as pessoas... Eu... O Gui Araújo... Eu... Aqui fora... Eu conheço um Gui... Maravilhoso. Aqui fora ele é uma pessoa prestativa. Uma pessoa que ajuda. Mas na fazenda... Foi uma pessoa que eu não... Não achei legal. Então, com a visão da fazenda... Eu não pegaria ele. Nem no escondido? Pegava no escondido. Quem é essa amiga que eu tenho? Quem é esse amigo que eu tenho? O que você prefere? Jantar com o Gui ou com a Lari Botino? Com a Lari Botino. Gui Napolitano. Gente, nem pensava. Gente, eu vou pegar esses quadradinhos todos e eu vou virar uma... Uma quenga aqui. Ah, nem pensava assim? Sim. Vou virar... Não é não, né? Eu vou virar... Ficar delas. Mete delas. Bill. Então, o Bill, gente... Como eu acho... Não tenho certeza que ele e a Erika estão tendo alguma coisa... Eu não pegaria, porque a Erika é minha amiga. No escuro. Pegaria. Ninguém vai ver no escuro, não é só eu. Fala, André. Gente, esse homem eu sempre tava. Mas você faria isso com a Jade? Oxe, Jade nunca foi minha amiga. Xamã. Bota lá. Saulo, tá solteiro. E mesmo se você estivesse casado. Pegou o meu, gente, quando eu tô namorando, eu não vou pegar os casados. Peixinho. Bota o Peixinho lá. Vilhena. Bota lá. Vê que esse aqui é o que eu pego. É. Virei quenga. João Guilherme. Ó, meu jeito, ele é um fofo. Pegaria. Pekalip. Bota lá. Moby. Eu vou pegar tudo, eu vou virar quenga. Gustavo Rocha. Olha, qual dos... Esse é o gay? É. O Túlio, que é o hétero. Mas eu pegaria os dois. Gay ou hétero, eu tô pegando. João. Não faz minha linha. Por que, João do Alfineteitinho? Sexo. Mas não faz minha linha. Gil. O Gil é meu amigo, não pego. Neguinho. Bota lá. Eu já vi o Neguinho pelado, viu? Lá no de férias. Ele foi de uma cambalhota e caiu a calça dele. Amigo, quase que arrastou no chão. Juro. Aleph. É meu amigo, não pegaria. Ele só não pega as gays, né? Pelo visto. É, velho, que é o jeito, ó. Deixa eu falar, eu não tenho preconceito. Não tenho preconceito que as gays, mas tipo, eu já sou afeminada. E ficar com outra afeminada não rola, nada contra. Você sabia que antes eu apertava assim, hoje eu não tô nem aí. Amigo, porque eu sou afeminada, amigo. Eu vou estar contra a afeminada. Eu não tô nem aí. Eu fico. Vitor Fernando. Pego. Gabriel, o Leidinanda. Não, o Leidinanda é meu amigo. Na cara dele. Léo Dias. Gente, acredita que o Léo Dias eu pegaram? Tipo assim, ele tá muito gostosinho, o Léo Dias, sabia? Eu fui gravar com ele lá em Floripa. Quer dizer, eu tava gravando, ele também tava. E tipo, ele tá muito gostoso. Quando eu saí da Fazenda, ele tá todo pegava. Luca Marcel. Gente, eu dou em cima do Luca, sabia? Eu dava, não dou mais porque eu tô conhecendo uma pessoa. Luiz Bás. Ah, eu sou afim desse homem. Sou muito afim dele. Eu mando direct pra ele. Eu fico dando de amigo. Vamos tomar um vinho. Não tem santo sábio, né? Arthur Piccoli. Pego. Piccoli pega um vinho. Dinho. Não, lá, não pego o Dinho. Por causa da Mirella. Não, por causa de algumas coisas na Fazenda. Escondido. Bota aqui. Pego. João Querino. Como tá o João Querino? Nunca mais ouviu falar do João Querino. Pego. Tá namorando? Não. Lincoln Lau. Sento. Defideres. Sento. Rodolfo. Gente, quem gostou de tirar as afeminadas? Filipe Neto. Sento. Sem sentimento. Lucas Vrau. O Vrau. O Vrau foi o que tava no paió? Ele tava no tempo de férias? Não, tava não. Lucas Vrau. Pego não, o Vrau. Pedro Sampaio. Bota aqui. Gente, que quenga. Vem cá, quando o pessoal vem pra cá, todo mundo pega esse monto também, né? Pega. David Knight. Aqui. Yale. Minha amiga, bota lá. Rafa Uckmann. Minha amiga. Pablo Vittar. Minha amiga. Gloria Groove. Minha amiga. Neymar. Nem penso, vai. Não vai me perguntar uma coisa dessa, gente. Já bota aqui. Leo Cidade. Aqui, sento. Enzo Celulare. Gente, eu venho subindo pela primeira vez no negócio da Anitta. Que homem gato. Whindersson. Então, eleja. Minha amiga também. Da Luísa. É. Pergunta no escondido. No escondido. Pego. Da Cruz. Da Tu, Dodô. Pepe. Pego. Tá. Gente, como sou quem? Olha quem ele passou. Ele passou só... São minhas amigas, gente. As amigas. A Gloria Groove. Eu só não conheço a Gloria, pessoalmente. Eu não conheço a Gloria. Amiga, eu beijaria a Gloria. Eu beijaria a Pablo. Eu beijaria a Rafa. Eu beijaria a Álvaro. Eu beijaria o Frau. Eu beijaria o Lucas. Beijar, beijaria todo mundo. Gente, então... Eu não... Ah, é? Pronto. Ela eu não conheço a Gloria. Nunca vi a Gloria. Eu não conheço. Mas é só beijo na boate. Beija. Beijo. Olha, na boate eu beijo. Mas cama eu não vou, porque são meus amigos. Não, aqui é pegar. É beijar. Beijo. Beijo todos, então. O Álvaro. O Álvaro é muito meu amigo. E eu beijo o Álvaro. Eu também. Eu só nunca transei com o Álvaro. Eu já beijei você. Já. Já se beijamos, gente. E eu já beijei você.